Saudações, concurseiro. Hoje vamos ver uma questão do concurso da Anatel. O enunciado é o seguinte. Em determinado estudo, a variável aleatória X adquire o valor 1 caso uma ligação telefônica seja completada com sucesso, o valor 0, se a ligação não for bem sucedida. Um analista deseja testar a hipótese H0 de que P é igual a 1,5 contra a hipótese alternativa H1 de que P é igual a 0,75, em que P é igual a probabilidade de X igual a 1 e representa a probabilidade de sucesso. Para esse teste foram observadas três cópias independentes e identicamente distribuídas X1, X2, X3 da variável X. O teste de hipótese de Neymar Pearson está descrito na forma apresentada a seguir, X igual a X1, X2 e X3 e R de X é uma função real e K é maior ou igual a 0 e W entre 0 e 1. Então, temos aí T de X é igual a 1, se R de X é maior que K, K, W se R de X é igual a K e 0, se R de X é menor que K. Com base nos dados desse estudo, julguem os itens que se seguem. Então, temos aí, é correto afirmar que R de X é X1 mais X2 mais X3, a determinação de K dependerá da escolha do nível de significância do teste, se W igual a 0, o teste será do tipo não randomizado e, nesse caso, não há região crítica exata para o nível de significância igual a 10%. Para obter o nível descritivo, o P valor do teste, o analista deve calcular o valor esperado da função T de X. Bem, primeiramente, é interessante ler a questão e tentar identificar os elementos que compõem aquilo que a banca está querendo testar no candidato. Bom, primeiro ponto muito importante no enunciado. Trata-se de teste de hipótese. Estamos testando a hipótese de que P, numa distribuição do tipo Bernoulli, tipo sucesso-fracasso, é de que P seja igual a meio contra a hipótese de que P é igual a 0,75. Hipóteses do tipo simples. Lembrando que hipóteses compostas são aquelas em que temos intervalos aqui sendo testados. Então, muito interessante esse ponto inicial, porque trata-se de uma distribuição de Bernoulli, um teste de hipótese e veja que a banca já introduzindo vários conceitos, vários procedimentos, testando probabilidade aqui, o conhecimento de probabilidade, o conhecimento de teste de hipótese e, mais especificamente, o que a banca afirma, o teste de hipótese de Neyman Pearson, ou seja, aqui nesse momento, a banca delimitou o assunto principal que ela está cobrando do concurseiro. Essa questão é bem grande, mas, ao contrário do seu tamanho, ela até é uma questão bem simples, porque não envolverá grandes cálculos na sua resolução. Então, uma vez que o candidato estudou bem distribuições de probabilidade, nesse caso, distribuição discreta, aquela mais simples que existe, a do tipo Bernoulli, que é um sucesso e um fracasso, uma vez que estudou o teste de hipótese, e aqui agora vai mais especificamente ver uma aplicação do lema de Neyman Pearson, que aqui a banca chama o teste de hipótese de Neyman Pearson. Então, nesse momento, o candidato deve lembrar muito bem o que estudou acerca do lema de Neyman Pearson. Então, para resolver a questão, o candidato deveria lembrar o lema de Neyman Pearson, e não exigiria tantos cálculos, tantos algebrismos, por parte do candidato. Por quê? Bom, então, o item 81. O que que fala o lema de Neyman Pearson? Ora, o lema de Neyman Pearson, ele estabelece um procedimento para se encontrar um teste, um teste de hipótese, em que, a partir de uma estatística, que é função de uma amostra, ele, essa estatística vai pertencer a uma região crítica com tamanho alfa. O nível de significância, muitas vezes, é chamado de tamanho alfa, nesse procedimento. Ora, é bom lembrarmos que o nível de significância, normalmente, é arbitrado pelo pesquisador, e ocorre sob H0. Lembrando que H0, estamos testando se P é igual a meio. Então, é muito interessante o candidato saber o que diz o lema de Neyman Pearson, o que significa o lema de Neyman Pearson. Então, o primeiro ponto é, partindo de uma amostra aleatória, eu estabeleço uma estatística e uma região crítica para um tamanho do teste de nível alfa. Só com essa informação, nós já seríamos capazes de dizer que está correto o item 82. A determinação do valor de K dependerá da escolha do nível de significância do teste. Apenas com essa informação, apenas sabendo aquilo que o lema de Neyman Pearson se propõe a fazer. Então, mais uma vez, sob H0, estabeleço o tamanho do teste ou nível de significância e vou procurar uma estatística, que é função da amostra, e uma região crítica para rejeitar ou não rejeitar a minha hipótese nula. Feito isso, o segundo passo do lema de Neyman Pearson é usar a razão de verossimilhanças, aquilo que a amostra me informa. Lembrando que a verossimilhança é a máxima informação que eu posso tirar da minha amostra. Então, o procedimento prático do lema de Neyman Pearson é uma aplicação do teste de razão de verossimilhança. Tenho aqui uma verossimilhança sob H1, tenho aqui uma verossimilhança sob H0, isso vai me dar uma razão, e eu vou estabelecer um limite para essa região, um limite para estabelecer a minha região crítica do teste. Partindo, então, para a obtenção dessa região, quando eu obtenho essa região em função de uma estatística que será conhecida a partir da razão de verossimilhança, o teste correspondente à região crítica R é o teste mais poderoso de tamanho α. para testar a hipótese simples, veja muito bem aqui, é uma igualdade, θ igual a θ₀ contra H1, de que θ é igual a θ₁. E, fazendo esse procedimento na questão, nós temos que avaliar a velatória x, segue uma distribuição de Bernoulli com parâmetro p. Então, aqui nós temos a função de verossimilhança da distribuição de Bernoulli em função da amostra que me foi fornecida. Três cópias, três replicações da minha experiência descrita no enunciado. Feito isso, nós fazemos, então, a razão das verossimilhanças sobre H₁, que é p₁ igual a 0,75, e sobre H₀, que é p₀ igual a 0,5. Ora, resolvendo essa razão de verossimilhança, eu já vejo aqui que a minha estatística vai ser uma função da amostra recolhida x₁ mais x₂ mais x₃. Logo, o item 81 lá é correto. Nós temos, então, se fôssemos dar prosseguimento aqui nesse teste. Bom, aqui é o algebrismo, né? Temos aqui o número real, essa razão vai dar o número real, e aqui temos uma função da amostra, uma estatística. Aplicando aqui o logaritmo nessa expressão, essa soma sai para fora do logaritmo, resta 3 meios nessa constante. E log de k asterisco aqui desse lado. Bom, como isso aqui é uma constante? Isso aqui é uma constante. Divido essa desigualdade por essa constante positiva. E constante e constante, isso vai me dar uma constante. Então, estabeleci a estatística para o teste de Lehmann, melhor dizendo, para o Lehmann-Pirson ou o teste de Lehmann-Pirson. Então, o que acontece? Rejeitarei a h₀, sei somente se essa estatística for menor que um determinado k. Logo, o item 81 lá está correto. x₁ mais x₂ mais x₃ é a minha estatística de teste. Então, o teste estabelece o quê? Aí, a banca escreveu esse teste de x aqui de uma maneira aqui para tentar confundir o candidato. Então, o que acontece? Ao realizar o teste de Lehmann-Pirson, o que nós estabelecemos? Uma região. Então, eu rejeito a h₀ se essa soma aqui é maior que k ou não rejeito a h₀ se essa soma é menor que k. Resumidamente, é isso que o teste estabelece. Ocorre que nós podemos também ter testes randomizados ou testes aleatorizados. O teste aleatorizado é aquele que, feita essa razão, nós vamos estabelecer um procedimento aleatório para a decisão. Não é o caso quando esse w é igual a zero. Se esse w for igual a zero, significa que eu tenho apenas uma região, uma região que é complementar à outra. Dado o intervalo, eu divido esse intervalo em duas regiões, uma região de aceitação e uma região de rejeição. nesse caso, o teste é não aleatorizado porque eu estabeleci duas regiões bem definidas. Então, a banca vai jogar com essas informações. Conforme eu disse lá, no item 82, só olhando o item A do lema de Neymar Pearson, já sabemos que o teste depende de um nível de significância alfa que foi estabelecido. na 83 está correto porque nós temos uma distribuição discreta e quando eu obtenho a estatística x1 mais x2 mais x3, essa soma de Bernoulli vai me dar uma distribuição binomial. Nem sempre, obtendo uma distribuição discreta, eu consigo estabelecer qualquer nível de significância. lembrando que a distribuição discreta ela tem probabilidades bem definidas para cada ponto. Então, x1 mais x2 x3 é uma binomial. Então, eu tenho lá probabilidade de x1 mais x2 mais x3 assumir determinado valor 1, aliás, 0, 1, 2 ou 3. Então, temos quatro pontos que essa distribuição assume. logo, as probabilidades ficam bem definidas. Então, não é qualquer nível de significância que eu posso estabelecer quando se trabalha com uma distribuição discreta. Nesse momento, o candidato tem que ter o sentimento da distribuição de probabilidade, melhor dizendo, o conhecimento da distribuição de probabilidade da estatística de teste que foi estabelecida. Nesse caso aqui, a estatística de teste foi a soma das três dos três pontos amostrais. Então, como se trata de uma distribuição discreta, nem sempre eu consigo estabelecer um nível de significância qualquer. Lembrando a ideia do nível de significância ou tamanho do teste, normalmente, o estatístico estabelece o tamanho do teste. Eu quero nível de significância 1%, 2%, 0.5%, 0.1% ou comumente 5% e até 10%. Então, o que a banca tentou explorar aqui foi essa questão. Não é qualquer nível de significância que eu consigo arbitrar caso a minha distribuição obtida para a estatística de teste for uma distribuição discreta. E no último item, ele estabelece ele está errado porque o procedimento que ele descreve é um procedimento que é usado para obter o poder do teste. Aqui o p-valor temos que lembrar que qual é o p-valor? O p-valor é a probabilidade de que a estatística de teste realizada a amostra seja muito mais extrema do que aquela que eu encontrei no teste. Então, esse item 84 aqui ele é um procedimento para obter o poder do teste no caso de um teste de Lehmann um teste de Neymar Pearson. Eu estou acostumado a chamar somente de Lehmann de Neymar Pearson. eu escrevi aqui item 20 está um erro de digitação. Então, o procedimento que ele descreve nesse último item é o procedimento para usar o poder do teste, uma função potência. Então, muitas vezes não é muito claro, mas um enunciado grande, a banca sem dúvida está tentando confundir o candidato. por isso é importante ter bem trabalhado a teoria da matéria, principalmente em banca, em provas do tipo CESP, porque a banca pode explorar muita coisa para estabelecer o certo ou o errado. esse grande exercício na verdade não exigia muita conta. Eu até escrevi bastante aqui, mas não precisaria escrever tanto. Rapidamente, com o conhecimento do lema de Neymar Pearson, o candidato pode julgar se está certo ou errado esses itens aqui. pela experiência descrita nesse enunciado é importante saber que trata-se do lema de Neymar Pearson e o que estabelece o lema de Neymar Pearson e como que eu operacionalizo o lema de Neymar Pearson. se isso está muito bem trabalhado no candidato esse tipo de questão não vai confundi-lo e talvez aqui seja dispendido no máximo quatro a cinco minutos para resolver essas questões aqui. Porque isso aqui não há cálculo isso aqui não há cálculo aqui também não há cálculo e aqui também não há cálculo é apenas o teste do conhecimento do candidato aqui foi eu desenvolvi o teste em si apenas para ficar mais claro então é isso aí eu espero que essas dúvidas possam ter sido sanadas em relação a essa questão de lema de Neymar Pearson e qualquer dúvida estamos à disposição até a próxima aula de Neymar Pearson